Fala galerinha Fala galerinha A gente trouxe mais de um peixinho Dois peixinhos De a casa, nossa casa Mas hoje um é nosso Aí trouxemos Compramos dois peixinhos hoje galera Dois peixinhos nossos Dois peixinhos iguais Dois peixinhos Dois cascudinhos que a gente comprou na feira hoje Quem tá acompanhando o canal aí Pode ver aqui o cascudo que a gente tinha aqui Tem no vídeo anterior A gente levou lá pro sítio Ele cresceu muito e acabou ficando muito grande Aqui pro nosso lado E agora a gente tá com bastante alga já Nas pedras, bastante alga verde Eu não consegui achar aquele peixinho O alga íter, vou botar a imagem aí Pra vocês verem Ele é um excelente comedor de alga Já que aqui não tem ozônio nem o V E é aberto, então é certo que tem alga nas pedras Pessoal Enquanto isso A gente tá comendo um patalhinho E depois a gente viu Com peixinho e com peixinho É isso aí A gente comeu o pastel na feira E vimos o vídeo E vimos o peixe comprou E depois a gente tava realmente precisando A gente tava comprando Uma coisa e depois a gente viu E aí a gente tava precisando Realmente de um cascudinho Ou dois Como foi o caso aqui Aqui ó, tá cheio de alga Tá vendo? Tô com bastante alga aí nas pedras Alga na... Nas laterais Na borracha, né? Nessa manta aí Que faz a... Papai, deixa eu falar uma coisa O pessoal É... Porque o cascudo deles morreu E a gente deu o cascudo Para eles Isso, é Outro cascudo que a gente tinha aqui, né? Sim, agora a gente... Que a gente levou para eles E aí, mas eu comprou outro cascudo Tem esse pedaço de crescer mais Então, a gente comprou dois cascudos Né? E aí a gente vai conseguir fazer Pelo menos o controle Dessas algas que tem aí, ó Eles são excelentes algueiros, né? Eles são raspadores mesmo E a gente vai colocar aí Esse aqui realmente Ele não cresce muito Né? Essa espécie aqui de cascudo Mas a gente vai levando até onde der Quando crescer demais A gente manda lá Para o sítio lá de Teresópolis E aqui Ele já está fazendo a aclimatação Vou botar ele nesse potinho aqui Só para vocês verem aí Mais de perto Como é que eles são Depois eu vou fazer a soltura aí Junto com o Nicão aqui Fala aí, Nicão Vamos soltar eles daqui a pouco Vamos botar no potinho Você vai me ajudar? Vou te ajudar mesmo Tá bom Agora tchau, beijo pessoal Aí galera Voltando aí Para finalizar o vídeo Já estão aqui no potinho já Eles já estão com a água aqui do lago Que eu misturei, né? Para poder fazer a aclimatação Já acostumarem com a água aqui Que eles vão Esses peixes são bem resistentes, né? Como todos sabem Mas tem que fazer o procedimento certinho Não pode deixar de fazer correto, né? Porque senão é a vida do bichinho Que a gente está tratando, né? Agora a gente vai soltar eles aqui Vou pedir o meu assistente aqui O Nicolas Para me ajudar aqui Olha, eles são bem bonitinhos Deixa eu pegar aqui para mostrar Ó Lindão, ó Tá vendo? Só são bem pequenininhos, né? Completamente diferentes Daquele outro que tinha aqui Quem acompanhou os vídeos aí Viu, né? Aí filho, segura aí Quer soltar? Não, não consigo Segura assim, ó Assim? Abre a mão Abre a mão Vira ela para cima Assim? Vai, vê se você consegue pegar assim Vai Segura Aí, vai lá Soltar lá Soltar lá no lago Assim? Ela não era bem assim não, né? Mas tudo bem Era para você chegar pertinho da água E soltar ele Cuidado para ele não morrer, papai Não vai morrer não, filho Ó, bota na palma da mão Esse aqui está mais Abre a mão Vira a mão para cima Assim? Não, abre a mão Abre a mão Abre a mão Abre a mão Isso A palma da mão Bota aqui Fecha a mão Fecha a mão Assim? Isso, fecha Não, bota lá pertinho da água Isso, pertinho da água Pertinho da água Vai soltando devagarinho Aí Ó, está lá embaixo, ó Aqui Deixa eu tirar aqui o reflexo aqui da água Pera aí Papai, não tem problema Não, joga aí dentro não Não pode jogar lá dentro Joga no tanque, isso É, não dá para ver para onde eles foram, né? E já que eles são pequenininhos A gente vai custar achar eles aqui Conforme passar o tempo Mas conforme eles forem crescendo A gente vai conseguindo avistar E mostrando aí para vocês aí A evolução dos cascudinhos, né? Bem pequenininhos Deu para ver? Coube aqui na pinçazinha do dedo Vou ligar aqui o sistema Que está desligado Porque faz muito barulho E quase não dá para ouvir a nossa voz Quando Quando gravado com eles assim Papai Aí como é que os alevinos já estão crescidos também Papai Fala, filha Todos esses leixinhos Estão no lugar do cascudo É O outro morava ali Eles estão com medo O outro morava aqui embaixo, lembra? Eles estão com medo Era só a gente apalpar pelo baixo ali Quando ele crescer Vamos chamar o nome dele? Vamos Depois a gente vai batizar ele Tá bom? E pessoal Depois a gente vai botar o nome dele É A gente já tem até alguns nomes, né filho? É mesmo? Eles tinham escolhido Vindo da feira com eles Com um monte de peixinha Isso Então é isso, galera A soltura foi feita O lago Agora o próximo Gente, todo mundo está andando no lugar do cascudo Porque ele já foi embora Não, não é isso, filha Porque a água está desligada E eles ficam desprotegidos Então eles entram ali embaixo para se proteger Entendeu? Tira a mão da água, por favor Tira a mão da água, por favor E tchau Valeu Dá tchau pro pessoal Tchau, pessoal A gente vai pra casa de aluá agora Até o próximo vídeo, gente Valeu Se inscreve no canal Deixa o joinha e comentário aí Para ajudar o canal a crescer Um abraço a todos E E também abraço Abraço pro nosso peixinho Até o próximo vídeo Valeu